Por cá gostam de receber bem e nós, pois claro, aproveitamos a boa onda. Venha connosco conhecer os bastidores de Bem-vindos a Beirais. Metade Sandra, metade Teresa, não é? Os pés são Sandra, o resto, Teresa. E faltam as pulseiras, que deixa igual. Como é que esta professora se está a dar em Beirais? Está-se a dar bem, está-se a dar muito bem. Está a fazer algumas asneiras. Mas está-se a dar bem, acho que as pessoas gostam dela e ela é muito simpática. Esta Teresa não gosta muito de Beirais, pois não? Não, mas vai se habituando. Eu acho que ela vai gostar mais do que aquilo que vocês estão à espera. A série é muito agradável de se fazer. E isso nota-se, não é? Mediante que nós temos, também, o resultado que o produto está a ter. O sucesso deste Bem-vindos a Beirais passa também pelo fato de as pessoas se identificarem. Isto é muito nosso, não é? Ora bem, isto é muito nosso. Há pessoas muito cidadinas, muito urbanas, que não estão habituadas a isto. É muito bom esta série passar em Lisboa e no país inteiro. Mas para que se perceba que há outras identidades, outra forma de estar no mundo do que numa cidade. O fim é que passa é que esta série tem muito boa onda. Sentes isso também? Sim, sim, sinto isso, óbvio que isso se sente entre nós. Daí nós conseguimos passar essa boa onda quando estamos a trabalhar e a fazer isto. A Samuel, no outro dia, disse uma coisa muito, muito gira. Nunca me tinha percebido, de facto. Isto é como brincar às casinhas. Nos nossos decores de televisão, por trás não tem nada. Mas na frente, no fundo, são casinhas. No fundo, é brincar às casinhas. Agora, é passar um pouco de verdade naqueles bonecos, que não são os bonecos, somos nós. No fundo, também não somos nós, somos bonecos. E esta ficção, este jogo da ficção e da realidade é que torna o brincar às casinhas, às vezes um trabalho muito sério e de grande importância, como é este o Bem-vindos a Beirais. Eu venho com muito talento e com um grande espírito de camaradagem e amizade, é muito bom. E também a alegria e o prazer com que nós fazemos passa para o outro lado, isso é bom. Aliás, só se consegue fazer alguma coisa quando o ambiente é bom. Sandra, vamos imaginar que a Teresa encontrava a Beirais FM e que a Beirais FM queria falar contigo. Como é que ias reagir? Como é que ela, dentro do seu nariz empinado, ia falar connosco? Depende. Se for para falar de coração e dar umas dicas, acho que ia gostar. Se for para falar da vida em Beirais, acho que era capaz de arranjar alguns inimigos no fim da missão. Nem eu tenho a fazer mais perguntas. Muito obrigado.